e aí pessoal beleza olha esse tutorial na verdade é bem simples é mais um tutorial de divulgação da da planilha que eu já disponibilizei no site né lá na na sessão de downloads então veja só quando você dá dois cliques no arquivo e você abre as planilhas pelo br office e aí claro você tem que ter o br office instalado aparece aqui essa primeira planilha que é referente à unidade 1 seria o primeiro bimestre não é isso que você tem a primeira planilha unidade 1 você tem que unidade 2 unidade 3 4 desempenho da turma desempenho dos alunos totalizando aí seis planilhas no arquivo só não é então vejam só muito simples de se trabalhar tá é aqui você bota sério o ano no caso o ano sério não existe mais nem mais porque sério apenas para constar aqui por exemplo tá aqui primeiro ano ou não pode ser a ou b ou único vou colocar aqui o de única né unidade 1 esse campo você não pode alterar o bloqueio eu vou apertar aqui por exemplo 5 ele vai dizer que não é possível modificar as células protegidas e aqui você vai colocar o nome dos alunos eu deixei um espaço aqui para é aproximadamente 44 alunos não vai até aqui a linha 50 mais começo da linha 6 e bom que você coloca o nome do aluno por exemplo é ela Beatriz e aí você vai colocando simplesmente a lista dos seus alunos aqui é Bernardo Vieira bom só vou trabalhar com dois pra ser mais rápido um detalhe quando você coloca aqui na unidade 1 o nome dos alunos ele já insere automaticamente nas outras planilhas você só precisa digitar uma vez então na unidade 2 já tá aqui unidade 3 unidade 4 e no desempenho dos alunos né desempenho da turma daqui a pouco eu digo que é mas não tem não consta o nome de alunos alunos e aqui pronto você coloca as notas então aqui nota 1 recuperação 1 nota 2 recuperação 2 nota 3 recuperação 3 notas menores do que 7 ele vai deixar de vermelho e maiores ou iguais a 7 ele vai deixar de azul e aí você coloca aqui colocar aqui umas notas é no caso da recuperação por exemplo nota 3 de Bernardo foi 4 recuperação foi 8 então ele pega maior nota ele não faz a média aritmética das duas notas ele pega maior e feito isso tá ok que você bota aqui do do primeiro bimestre né aqui você coloca do segundo colocar assim ó e aqui você bota do terceiro você vai colocando no decorrer do ano né e da unidade 4 bem simples a planilha e prática aqui você vai ter o desempenho da turma tá aqui na unidade 1 a média geral da turma foi 7,65 dois alunos ficaram na média a média aqui 7 né que é o que se usa aqui na paraíba na rede estadual e nenhum aluno 0% ficou abaixo da média segunda unidade terceira e quarta é desempenho dos alunos e tem que outras informações você tem aqui por exemplo de Ana B3 você tem a soma dos pontos SP aqui é 28 menos a soma dos pontos seria quanto o aluno é precisava para atingir a média né ao ao término do quarto do quarto bimestre então Ana Beatriz fez 26,7 então faltou aí 1,3 pontos para ela atingir os 28 que necessitava para passar por média no caso de Bernardo fez 29 que ele foi aprovado aqui você tem a síntese bimestral 6,7 de ano né quanto vai precisar na final aqui 2,5 vai precisar na final tá aqui as fórmulas em cima né pra esse cálculo aqui é o único campo é a única coluna que você vai complementar nessa nessa planilha que é a nota da prova final que por exemplo se eu colocar 8 tudo bloqueado e também o médio final aqui ó 4 bloqueado e aqui é a situação final né R reprovado A aprovado então aqui por exemplo tem 2,5 quanto precisa na final é Ana Bernardo passou tá aqui aprovado então evidentemente não não vai precisar fazer a final não vai precisar fazer a final então aqui por exemplo se botar aqui 3 aí a média final mudou porque foi incorporada nos cálculos a prova final a nota da prova final e ela passou a estar aprovada se tirar menos de 2,5 claro por exemplo 2,4 média final 4,9 e ela precisa no mínimo de uma média final 5 para ser aprovada consequentemente foi aprovada então é isso é uma planilha bem simples e mas muito útil para quem gosta das suas coisas bem organizadas